Boa noite ou boa tarde, boa tarde a todos e boa tarde a todas. É com imensa alegria que apresentamos esta mesa, a quinta do nosso ciclo de mesas redondas sobre as abordagens pedagógicas realizadas pelo curso de pedagogia da Universidade de São Francisco. Hoje temos a honra de falar do maior educador brasileiro, Paulo Freire, e temos o privilégio de receber o professor Carlos Brandão para essa tarefa. Eu quero acrescentar que em tempos obscuros, como os que estamos vivendo, falar de Paulo Freire e relembrar sua grandeza é uma obrigação para os cursos na área de educação. E nesse ponto, nós não nos furtamos. A realização deste evento, ela faz parte da programação do curso de pedagogia da USP, que está presencialmente nos campos de Bragança e Itatiba, e na modalidade EAD, também nos polos Campinas, Amparo, Itatibaia, Paulínia, Cambuí e Petrópolis. Quero agradecer a presença dos mediadores, o professor Alan Coelho e a professora Juliã Bacanzani. Quero agradecer a presença dos nossos queridos alunos, dos convidados, e também de toda a equipe de suporte da USP. Está acompanhando este evento o Corujal, o nosso blog da pedagogia, que é um espaço dos alunos para trocas de experiência e conhecimentos. Lembrando sempre que o Corujal está desenvolvendo uma ação social, o Nutrim da Imaginação, que tem o objetivo de levar kits lúdicos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Conheça as nossas ações em nosso blog, mas também no Instagram e no YouTube. E assim, eu passo a palavra para os mediadores, para que eles deem início ao nosso evento, e convido todos a se divertirem nesta oportunidade, agradecendo a todos a presença. Boa noite a todos, boa noite a todas, professora Irmelinda, professora Juliana, e especialmente, professor Carlos Rodrigues Brandão, seja muito bem-vindo. Também nossos alunos, alunas, quem está nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Para mim, gente, é uma enorme alegria. É muito bom poder discutir Paulo Freire, nos tempos em que a gente vive, falar sobre alguém como Paulo Freire, mas tem coisa melhor de a gente poder estar recebendo hoje o professor Brandão conosco. O professor Brandão é um daqueles nomes que eu já li a maior parte dos livros, cito nos meus trabalhos, discuto com a obra dele, e hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar com ele. Eu sei, é virtual, né? É essa maneira nova que nós descobrimos, mas, mesmo assim, para mim é uma grande honra. Vou fazer o papel de apresentar um pouquinho da trajetória do professor Brandão para aqueles meninos e meninas que estão chegando agora e ainda não têm noção do tamanho do trabalho dele, né? O professor Carlos Rodrigues Brandão, ele é formado em psicologia na PUC do Rio de Janeiro, mestre em antropologia pelo NB e doutor em ciências sociais pela USP. Aqui já mostra um pouco de como que ele constrói a abordagem dele, né? E, bem, meus alunos sabem o quanto que eu misturo antropologia com a educação. Vocês vão entender que tem tudo a ver com o que o professor Brandão faz e nos inspira, né? Além das questões acadêmicas, o professor Brandão foi professor da pós-graduação em antropologia na Unicamp, trabalhou em diversas outras universidades, continua sendo convidado para cursos, palestras, congresso em muitas delas, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, pela Universidade Nacional de Lujan, na Argentina, recebeu homenagens em Cambridge, em outros lugares, é patrono do Núcleo de Estudos da Religião da UFG, do meu amigo Flávio, que está nos assistindo aqui. Bem, mas tem outras coisas que o professor Brandão tem que também nos chamam a atenção. Ele foi militante da JUC, ele foi, a sua trajetória com a educação começa no MEB, e ele foi escoteiro, escalador de montanhas, um grande poeta, e escreve literatura, literatura de todos os tipos. A pesquisa transita por uma série de temáticas, mas durante muito tempo trabalhou com a educação rural, educação do campo, a cultura popular, e a educação popular como movimento popular, ou seja, nós estamos falando de alguém que não se encaixa, assim, né, dentro de uma certa, dentro de uma certa caixinha, e, bem, que ajudou a construir a trajetória da educação popular. Então, professor Brandão, mais uma vez agradeço, eu vou passar a palavra para o senhor, o senhor terá o tempo que o senhor achar que convém para nos contar um pouquinho. A ideia da nossa noite é discutir o que é a educação do Paulo Freire. Nós estamos apresentando o Paulo Freire para uma nova geração de professores, professoras, de universitários, né, e como que essa educação popular, ela também é um projeto de transformação da sociedade. Bem, aí o senhor escolhe qual é a abordagem que o senhor vai fazer, e tem a palavra. Professor, o áudio tem que abrir o microfone. A gente está sempre apanhando esse negócio. Boa noite, então, professora Juliana, o Alan, outras professoras, estudantes, E nós estamos já antevendo que nós teremos alguns pequenos problemas com a conexão, né, Juliana? Sempre é possível acontecer. A gente aguarda um pouquinho. Uma dessas... Olha lá, a conexão voltou. Não existe um problema? Então, eu vou começar. Começam de novo? Sim, sim, por favor. Então, tá bom. Então, de novo, boa noite a todas, todos. professores, estudantes que estejam ainda aqui virtualmente nessa nossa reunião. Uma alegria para mim mais uma vez estar numa live e as voltas com a educação popular, com o querido amigo Paulo Freire. Inclusive, daqui a duas semanas eu vou estar numa outra com outro grande querido amigo que trabalhou com o Paulo aqui na Unicamp, que é o Rubem Alves. E por uma coincidência, Alan, você falando aí, lembrando da minha memória, e lembrando, inclusive, daquilo que não está no currículo Viter. São minhas aventuras, discoteiro, excursionista. E veja você que, outro dia, procurando o meu título de eleitor para votar agora, depois da manhã, eu encontrei a minha carteirinha aqui de Guia Escalador de Montanhas. Olha só aqui desse lado, inclusive o símbolo do nosso Clube Excursionista Rio de Janeiro, Guia Escalador. E foi uma coincidência, como eu disse a você, porque a data dessa minha carteira é de oito dos seis de sessenta. Sessenta anos. Sessenta anos. Vejam vocês, eu acho que quase todo mundo que está ouvindo não tinha nascido ainda. E por que eu estou fazendo essa memória? Porque exatamente nesse mesmo ano, 1960, Paulo Freire, que em Pernambuco tinha trabalhado no SESI durante nove anos, ele é contratado pelo Serviço de Extensão Comunitária, SER, da então Universidade do Recife. Hoje, Universidade Federal de Pernambuco. E começa a trabalhar com a sua primeira equipe. Eu quero, inclusive, lembrar pessoas que são esquecidas. Todo mundo fala no Paulo Freire, ele que sempre se dizia um homem conectivo, sempre ligado aos outros. Paulo nunca trabalhou, a não ser em equipe, dentro de equipes. Paulo é uma pessoa em que o eu é igual a um nós, a um coletivo. Então, o Renice Cardoso, o Jarbas Maciel, o Jomar Moniz de Brito e o Paulo Freire, quatro pessoas do SER, da Universidade do Recife. E ali, quando eu estava começando a guiar pessoas em escaladas de montanhas lá no Rio de Janeiro, o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea, Paulo, no Recife, que não tem montanhas, mas tem muito mar, com o Rio de Janeiro, começava a desenvolver, e aí, outra coisa que é preciso ser esclarecida, porque também é pouco conhecida, não apenas um método de alfabetização, Paulo Freire, ele se tornou muito conhecido por isso, mas, na verdade, inclusive, está escrito no artigo do Jomar Moniz de Brito. Eles escreveram quatro artigos, cada um deles, um saíram na revista Estudos Universitários, número quatro, da Universidade do Recife, e depois reunidos num livro do Osmar Fávero, importantíssimo. Educação Popular e Cultura Popular, Memória dos Anos 60. Estão ali os quatro artigos pioneiros de Paulo Freire e sua equipe. E, justamente, no artigo do Jomar, ele está apresentando um sistema Paulo Freire de educação. É todo um sistema que começa, num primeiro andar, ou num primeiro piso, ou etapa, não sei que nome eles dão, com alfabetização de crianças e jovens e adultos, mas que vai subindo e num quarto estágio ou andar, já está prevista uma universidade popular. Tanto assim que, quando, em 2017, nós estávamos reunidos, pessoas do mundo inteiro, numa grande conferência internacional sobre educação e pesquisa participante na Colômbia, em Cartagena de Índias, lá estava o Boa Ventura de Sousa Santos. Inclusive, eu dividi uma mesa com ele. e, além da grande conferência, tinha 1.400 e poucas pessoas assistindo, nós tivemos reuniões mais fechadas e, numa delas, o Boa Ventura propunha uma universidade dos movimentos populares, que, aliás, é uma bandeira dele. E eu lembrava ao Boa Ventura e aos outros participantes da ideia de uma universidade popular do Paulo Freire em 1960. 1960. Muito bem. O Alan lembrou que eu fui, naquele tempo, nós chamávamos militante ou, então, engajado na juventude universitária católica. e a minha militância de educação popular esteve, ao longo de anos e anos, vinculada a movimentos da igreja. Primeiro, a Juque, a Juventude Universitária Católica, uma das várias juventudes da ação católica, da ação católica, depois, fortemente reprimida na ditadura. logo em 1963, quando o Paulo estava justamente preparando uma campanha nacional de alfabetização que mobilizaria milhares de pessoas, sobretudo estudantes, no Brasil inteiro, logo no ano seguinte, em abril, primeiro de abril, o golpe militar, eu estava ingressando no movimento de educação de base, que existe até hoje, e que talvez tenha sido o mais demorado, o mais criativo e o mais consistente movimento de educação de adultos. Eu costumo dizer que do mundo eu não conheço outro igual ao MEB, inclusive, quem queira conhecer, só que eu tenha lido, inclusive, a do Osmar Fávelo, existem mais sete ou oito teses e dissertações sobre o movimento de educação de base. e o movimento da igreja, criado por inspiração de Dom Helder Câmara, e num convênio entre a igreja e o governo. Inclusive, minha esposa, Maria Alice, era coordenadora do movimento de educação de base em Goiás. E eu, jovem estudante recém-ingressado no MEB, fui fazer uma super... visão lá. Parece que voltamos. Volta, foi rapidinho, professor. Então, eu estou traçando um pouco de biografia com coisas a respeito de Paulo para tentar fazer uma reflexão a respeito da proposta trazida por Paulo Freire e suas equipes, nunca esquecer, sempre equipes, não definindo, não estabelecendo de cara o que seja a educação popular. Inclusive, eu trouxe, estou aqui pertinho de mim, com o conhecido e famoso Pedagogia do Oprimido. Só que essa edição aqui é uma edição muito restrita, porque nunca foi posta à venda. Não sei se vocês têm aí. São os manuscritos. Paulo Freire, como eu, escrevia à mão. Eu passei anos da minha vida escrevendo à mão, depois máquina de escrever. Paulo Freire, só começou a trabalhar com o computador no fim de vida. No fim de vida. Está, então, o manuscrito do Pedagogia do Oprimido. E a pergunta a fazer, se a gente quer não apenas definir, mas compreender a educação popular, é essa. O que estava rolando? Para usar uma linguagem moderna, o que estava acontecendo? qual era o caldo cultural desses anos 60? Da chamada década que não acabou. Década que não acabou. Inclusive, agora mesmo, eu estava conversando com o meu filho André, e o André é de 68, é de 68. É chamado também O Ano que Não Acabou. Tem até um livro, não é? 68, O Ano que Não Acabou. O que estava acontecendo? É muito interessante, inclusive, é muito curioso compreender esse encaldeamento, essas interconexões de várias áreas que acabaram estabelecendo o que veio a ser já na década de 70 a educação popular. A educação popular. Como eu falei que a minha vida foi quase toda vinculada à universidade e a movimentos de igreja, a Juque, depois o Mebe, depois, quando eu já estava formado, eu me vinculei ao CIDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Era um movimento ecumênico de protestantes e católicos, ligado a um grande movimento continental chamado ISAL, Igreja e Sociedade na América Latina, que, inclusive, tinha uma revista chamada Cristianismo e Sociedades, que, em 1968, antes do Pedagogia do Oprimido ser publicado como um livro, primeiro em inglês, depois em espanhol e só depois em português, essa revista Cristianismo e Sociedades, publica em espanhol, ela é uma revista latino-americana, com muito mais penetração nos países hispânicos, vários capítulos do Pedagogia do Oprimido como artigos, como artigos, inclusive, eu escrevia até um artigo chamado A Pedagogia do Oprimido Juliana, na hora que vem a parte mais daquela travadinha, a gente fica no suspense para ver o que vem depois. Exatamente, estamos aqui, só atentos, aproveito para falar boa noite a todos. A gente vai contar o detalhe da coisa, dá aquela travada, a gente fica no suspense. O que caracteriza esse tempo? Primeiro, vamos pensar coisas muito importantes e nem sempre lembradas. Esses anos 60, não é que não estavam muito longe do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu nasci em 1940, no ano do começo da Grande Guerra Mundial. Depois dela, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Unesco, que vai ser o braço da ONU, dedicada à educação e cultura, que vai lançar, inclusive, também nos anos 60, uma proposta de educação permanente, inclusive está no Brasil, nessa época, um educador e pensador, filósofo suíço que eu conheci, chamado Pierre Furter, que dialoga com Paulo Freire. Eles se encontram várias vezes e ele vem ao Brasil em grande parte para lançar a ideia de educação permanente. Não se falava em educação popular, não havia esse nome. se vocês pegarem o Pedagogia do Oprimido e folhearem da primeira à última página, não vão encontrar em nenhuma a expressão educação popular. Vão encontrar, logo no primeiro capítulo, educação bancária, que é a educação que Paulo vai constituir e criticar fortemente, como a educação de que o modelo ele é o banco. Quem tem, controla, quem não tem, obedece e quem não tem é o permanente endividado e quem tem é o permanente cobrador, ou seja, uma educação que funciona, tendo como modelo a instituição banco e, por isso, educação bancária. E, mais na frente, lá no capítulo 3, ele vai constituir, em contrapartida a essa educação bancária, o que ele vai chamar com vários qualificadores. É interessante que ele é muito plural. Educação libertadora, educação emancipadora, educação conscientizadora, educação problematizadora. Da mesma maneira como ele gosta muito de criar pedagogias, nomes dos seus livros. Pedagogia do Oprimido, o segundo, Pedagogia da Esperança, aliás, o segundo, porque ele já tinha escrito Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Indignação. O que nos liga, o que nos vincula, primeiro, nós somos uma pluralidade, eu digo nós, porque eu estou metido nisso, 1960, 61, 61 é o ingresso na Juca e na Universidade, 63 no MEB, nós estamos vinculados a algo que não se chama educação popular, a algo que nós chamamos de cultura popular. Tanto assim, que eu sempre lembro, porque também é muito esquecido, que em janeiro de 1962, Paulo Freire e a sua equipe coordenam no Recife, o que? O primeiro encontro brasileiro de movimentos de cultura popular, muito vinculados ao estudantado, a União Nacional dos Estudantes, cujo prédio na Praia de Botafogo inclusive incendiada no dia 1º de abril, na ditadura, e as Uniões Estaduais de Estudantes, as UEEs, a Vintão Centros Populares de Cultura. E isso é importante, porque isso inclusive vai ser uma espécie de entorno cultural e pedagógico que vai acompanhar toda a vida de Paulo Freire. E é muito importante, principalmente as pessoas da área de educação, que às vezes olham só o próprio ambiente pedagógico para compreender como é que nos movimentos de cultura popular a gente fazia até a educação. Éramos, então, grupos de... Bom, educadores, pessoas ligadas a serviço social. Hoje em dia, falo-se pouco, era muito forte e importante. Inclusive, comecei minha vida ser professor universitário numa faculdade de educação e numa faculdade de serviço social. Pessoas da área das tecnologias, pessoal de engenharia, de arquitetura, muita gente das áreas de saúde. E uma quantidade, uma qualidade fantástica de pessoas dos campos das artes. Quem que é um dos companheiros de Paulo Freire é justamente muito esquecido hoje em dia, enquanto Paulo é muito lembrado. Augusto Boal, pernambucano também e criador do teatro do oprimido. Paulo cria pedagogia do oprimido, Augusto Boal, teatro do oprimido, e existem núcleos esparramados pelo mundo inteiro. Inclusive, por curiosidade, tem mais na Alemanha do que aqui no Brasil. Então, é um tempo aquele em que não só instituições como ONU, UNESCO, estão projetando desenvolvimento e organização de comunidade e projetos de erradicação do analfabetismo e propostas de educação permanente, como também a Revolução Cubana, em 1959. Tudo o que está acontecendo na divisão do mundo entre um lado ocidental capitalista e um lado mais oriental, se bem que nem tanto comunista, com a Revolução de 1917, depois a Revolução Chinesa, Rums, e o mundo dividido e polarizado, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, nós, militantes de educação popular, nos dividimos basicamente numa ala católica e de esquerda socialista e uma ala de companheiros do Partido Comunista Brasileiro. Houve momentos, inclusive, para o rodo episcopado católico, em que nós, da Juco, fizemos uma frente única com os companheiros do Partido Comunista, do percebão, como a gente chamava. Paulo Freire, interessante, numa entrevista dele, quando perguntam se ele é marxista e depois se ele é cristão, ele vai dizer que nenhuma coisa e nem outra, mas que ele é um homem que se sente caminhando em direção a algumas propostas do marxismo e do cristianismo. Eu coloquei isso, inclusive, num texto meu. Então, pensem em Augusto Boal, Geraldo Vandré, mais na frente, um menino, Chico Bacchiolanda, um outro menino, Milton Nascimento, pessoas do teatro, a peça de João Cabral de Melo Neto, que sacode o Brasil e ganha um prêmio, internacional na futebol. Então, é o momento em que a gente fica esperando que retorne. A gente aproveita para destacar essa ideia do Paulo Freire trabalhando conectivamente, conectivamente, coletiva, sempre... Toda uma efervescência cultural e militante que vai ser contexto em que, antes do golpe militar, 60, abril de 64, e depois dele, vai constituir, através de movimentos de cultura popular, uma alfabetização popular, uma pedagogia do oprimido. 64, o golpe militar, Paulo Freire preso durante uma semana ou duas, depois exilado no Chile, onde ele vive entre quatro e cinco anos. Inclusive, numa confidência feita aos chilenos, ele, num documento, diz que se não tivesse vivido o que ele viveu no Chile, talvez não teria escrito o pedagogia do oprimido. Inclusive, como um dado curioso, quando ele vai embora do Chile, ele pega o pedagogia do oprimido escrito à mão, faz um pacote e manda para um casal amigo, Jacques Chonchol e Maria Edi, o chileno e uma brasileira. Essa chilena, inclusive, esse chileno foi com quem o Paulo trabalhou. E ele encaminha com uma pequena carta. Queridos amigos Jacques e Maria Edi, faz este mês exatamente quatro anos que cheguei a Chile. Deixava Elza, deixava os filhos nossos, deixava uma velhinha tônita ante o que lhe parecia impossível compreender a mãe dele. Deixava o Recife, seus rios, suas pontes, suas ruas de nomes gostosos. E aí vem uma enumeração de ruas e ele vai falar até dos pregões e dos doces. E mais no final, a carta é muito pequenina, só isso aqui. Está aqui ela, manuscrita desse lado, impressa aqui desse lado. E ele vai dizer encontrei vocês, acreditei em vocês, comprometi-me com seu compromisso no INDAP, que era o Instituto de Desenvolvimento de Cooperativas no Chile, que você partejava, o Jacques Franchol. E agora veja com que humildade ele encaminha o que talvez seja o livro sobre educação mais traduzido e lido no mundo inteiro durante o século XX. Queria que vocês recebessem estes manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo. Paulo, Santiago, Primavera, de 68. Primavera de 68. Muito bem. Esse é o contexto em que, em grande parte, a experiência do que veio a ser a educação popular se constituiu. É nesse caldeirão de teatro, música, cinema novo. Eu sou do tempo do pagador de promessas, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, de peças como As Aventuras de Ripiola, Acraia, Arena Conta Zumbi, Opinião. Me lembro de uma mocinha tímida chegando da Bahia, coitadinha, para cantar no Opinião, Maria Betânia. Me lembro da primeira apresentação dela no Rio de Janeiro, na minha terra. é nesse contexto que a América Latina, e vejam vocês, sob sucessivas ditaduras, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai, entre os anos 60, 70, 80, que toda uma juventude vai se envolver com a experiência da educação popular. para vocês verem um simples exemplo do momento em que isso explodiu pela América Latina. Anos atrás, eu estava em Buenos Aires, eu vou muito à Argentina, estava no anfiteatro da Faculdade de Filosofia, Taúba, Universidade de Buenos Aires. e havia uma parede enorme, grande, imagina, um grande anfiteatro de madeira, e com vários quadrinhos, vários pequenos retratos que me chamaram a atenção, e eu fui lá ver. eram 364 fotografias enquadradas de jovens, moços, rapazes, só daquela faculdade, mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar, durante a ditadura militar na Argentina, que matou, fez desaparecerem cerca de 30 mil pessoas, 30 mil pessoas. Me lembro, inclusive, Paulo e eu, em julho de 1985, já na Volta à Democracia, na grande conferência da Unesco sobre educação de adultos, justamente festejando a Volta à Democracia na Argentina. Então, é preciso, em primeiro lugar, ter uma consciência de que a educação popular é gestada num tempo em que justamente a pedagogia se abre. E qual é a grande sacada de Paulo Freire? Eu já escrevi isso nos quatro artigos meus. E ele é muito pouco lembrado, é preciso ter um antropólogo, viu, Alá? Para lembrar isso. Paulo Freire, como o nós da Ju, que leitor de Gramsci, não só de Gramsci, mas basta ver a bibliografia de pedagogia do oprimido, tem de tudo ali, ele não tem nenhum autor guia, não é nenhum, nem marxista, nem cristão, mas é uma interconexão de autores que ele genialmente faz constituírem a base do seu livro. E Paulo, que tem em Gramsci, um dos seus autores importantes, como também nós, acho que os cristãos viam mais Gramsci do que os marxistas, ele traz a cultura para a educação, aliás, via Gramsci. Gramsci traz a cultura para o marxismo. Marx não gostava da palavra cultura. E, então, Paulo Freire, antes dos antropólogos, ele pensa a educação como cultura. Afinal, a educação, a pintura, o teatro, a poesia, a saúde, o esporte, são dimensões da cultura, são as diferentes dimensões da cultura de uma comunidade, de um povo, de uma nacionalidade. Educação? Estava voltando rapidinho, né? Deu uma... Mas eu também... Estava um pouquinho, professor, mas foi bem pouquinho. É o momento que a gente para para acompanhar todas as ideias que estão sendo ditas, né? E o Wagner e o Sebastião escrevendo ali, pensar a educação na relação com a cultura, né? Ela é uma outra chave de leitura que está presente no Pedagogia do Oprimido, né? onde uma das chaves de interpretação é a ideia da invasão cultural e da síntese cultural, né? Estava estudando isso com os alunos da POS essa semana. Não sei se é porque está começando uma chuvarada aqui em Campinas, pode ser. É impossível, professor. Tem bastante gente com problema de internet dizendo que está... Mas enquanto a gente consegue, a gente vai, porque a gente está aprendendo muito. Não, mas olha, 35 minutos, eu vou falar mais simples só. Mas então... Fica à vontade. Paulo pensa, vamos retomar agora para fazer um fio só, a educação como cultura e a cultura como política. E a cultura como política. Não no sentido politiqueiro da palavra. A palavra política foi muito depravada, sobretudo nesses últimos anos. No sentido grego profundo, ou seja, eu estou lendo agora um autor de um livro fantástico. Olha aqui o livro. É um pouquinho maior do que o Pedagogia do Primo. Tem 1517 páginas. É o Paideia do Werner Jäger. E justamente na passagem, eu estou escrevendo justamente um artigo chamado Entre Platão e Paulo. Há um momento em que o Werner Jäger, para caracterizar a essência humanista da educação greta, que ele diz o seguinte, nós não somos apenas idiotas, nós somos também políticos. E aí a gente lembra que essa palavra idiota que virou algo ofensivo, não é? Porque tem idiotas, são idiotas mesmo, os dois sentidos. O sentido grego original significa o eu voltado para mim mesmo, idios. por exemplo, quando eu estudo, quando eu me esforço por aprender algo para me tornar um alguém mais lúcido, mais culturalmente integrativo, eu estou aperfeiçoando a minha dimensão idiota, no sentido grego da palavra. Mas eu sou também político. E o que é ser político nesse conceito? é a minha dimensão voltada para a coletividade. Então, todos nós, professoras e alunos, somos idiotas e políticos. É verdade que existem muitos políticos idiotas, no sentido moderno da palavra, e não no sentido grego, o que eu acho uma lástima. Existiram no passado, vestidos de farda muitas vezes, e seguem existindo. Mas, então, Werner Erger diz isso, Paulo Freire não usa essas expressões, mas o tempo todo ele está constituindo uma educação cujo fundamento é exatamente essa integração entre a formação da pessoa, enquanto um ser, ele vai usar muito essa expressão, imperfeito, mas aperfeiçoável, inacabado, mas acabável, sempre passível, de estar se aperfeiçoando. Ele vai reiterar essa ideia, que, aliás, é grega, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que, quanto mais se torna consciente, crítica, culturalmente integrada, criativa, tanto mais ela se volta aos seus outros, se une aos seus outros. E aí está uma outra diferença fundamental entre a educação popular e, por exemplo, a perspectiva de educação permanente da Unesco. E essa pessoa, para usar uma palavra da época, conscientizada, criadora da sua própria consciência, que pensa por si, não é? É uma pessoa que, de alguma maneira, se envolve com projetos e processos de transformação não só da sua vida, da sua dimensão idiota, mas do seu mundo, da sua dimensão política. Eu não me educo apenas para que eu seja melhor. Eu me educo para que, associado a outras pessoas, principalmente as pessoas da imensa maioria da população de um país como o Brasil, a gente do povo, seja capaz de criar o que Paulo chamava o inédito viável. e que nos nossos fóruns sociais mundiais, lá em Recife, lá em Belém, lá em Porto Alegre, nós chamávamos de um outro mundo possível, um outro mundo possível. Essa é a herança de Paulo. Um outro dado importante a lembrar sobre Paulo Freire é que Paulo, na enorme consequência dele, com o mundo em que ele está, ele é profundamente enraizado. Isso é outra coisa muito esquecida a respeito de Paulo. Uma coisa é o Paulo conectivo. Ele gostava de brincar dizendo eu sou um menino conectivo. E a outra é o enraizamento no contexto em que ele está. Ele está no Brasil, ele está pensando no Brasil, está pensando a campanha nacional de alfabetização que a ditadura abortou. Ele vai para o Chile, ele se liga a uma cooperativa, a uma instituição de cooperativas rurais, ele escreve Informação ou Comunicação, que é um livro chileno, é um livro diretamente ligado ao que ele está vivendo no Chile. ele vai para Genebra, inclusive trabalhar em outra instituição religiosa, o Conselho Mundial de Igrejas, e vai trabalhar sobretudo com os países da África recém-libertados de Portugal. Moçambique, Angola, Guinebissal, São Tomé e Príncipe, e aí ele vai escrever cartas a Guinebissal, cartas aos educadores de São Tomé e Príncipe, ou seja, ele está na África, ele está lendo africanos, Amigo Cabral, Samora Machel, e está escrevendo para africanos. Volta ao Brasil, se enraiza de novo na realidade brasileira. Vai trabalhar com a Erundina, vai trabalhar com o Mova, vai se vincular a movimentos populares, que, aliás, desde os anos 60, sindicatos juraram os movimentos populares do campo na cidade, inclusive aqui em São Paulo, na BC Paulista, vão formar toda a base popular do que veio acontecer depois. E, para terminar, é preciso lembrar que, a partir não de Paulo, mas da herança de Paulo, da genialidade criativa de Paulo e do trabalho que ele faz com as suas equipes, a primeira equipe lá em Pernambuco, depois no Chile, depois no Conselho Mundial de Igreja, ele vai criar o IDAC, com o Marcos Arruda, Rosisca, Miguel, Darcy de Oliveira, Cláudio Secon, que é um desenhista. Eu escutaria por horas nesse ritmo. Com certeza. Muitos, muitos. Dá para ficar horas aqui, inclusive, a questão é a conexão. Eu também tenho um momento minha que está travando aqui. Eu não sei como é que está saindo aí, mas fora esses momentos em que aparecem aqui umas rodinhas, parece que está tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente só perdeu, agora o senhor estava falando do IDAC, e falando das equipes, eu perdi essa parte. Ele volta ao Brasil imediatamente com a Cigadote e outros, cria o Instituto Paulo Freire, e ele vai se envolver com o Instituto Paulo Freire. Está lá até hoje a salinha dele, no edifício Paulo Freire, lá na rua Cerro Corá, 550. Dois dias antes de ir embora, ele ainda estava trabalhando lá, profundamente enraizado com o momento e com o contexto em que ele está. Paulo nunca foi, e isso eu considero um atributo maravilhoso, mesmo depois de já ser o educador consagrado no mundo inteiro, doutor honoris causa por 49 universidades, reconhecido onde quer que fosse, ele nunca deixou de ser uma pessoa de extrema simplicidade e profundamente enraizada. Paulo não ia a encontros internacionais para ir num encontro num assentamento de MST. Aliás, poucos dias antes de morrer, ele já estava num também. Esse enraizamento de Paulo, que eu também vejo em Boaventura e de Souza Santos, admiro muito, é outra virtude, porque nós que somos do mundo acadêmico, conhecemos muita gente que depois que faz um nomezinho, só quer escrever para a revista indexada, de preferência em inglês. Paulo Lumpre escreveu, escreveu com enorme simplicidade e sem nenhum rigor de ABNT e assim por diante, que, aliás, eu acho que é uma das grandes pragas do mundo universitário de hoje, mas vamos deixar isso para outra conversa. E vamos lembrar, então, que essa pluri-herança, não só de Paulo Freire, mais dos anos 60, ela se desdobra, ela vai gerar a Revolução Zapatista, a Revolução da Nicarágua, vários movimentos, como, por exemplo, movimentos populares indígenas no Peru, nos Andes, na Bolívia, novos atores vão surgir. Nos anos 60, a gente pensava em classes populares, campesinato e proletariado, era uma influência marxista muito forte. Entre os anos 70, 80, 90, surgem movimentos étnicos, índios, negros, quilombolas, movimentos feministas, movimentos ambientalistas, que eram absolutamente invisíveis ou secundários nos primeiros tempos de Paulo Freire. E, de repente, a própria educação popular vive entre os anos 80 e 90 o que a gente chama uma reconceptualização. O próprio conselho latino-americano se chamava de educação de adultos e agora de educação popular, ele se abre a todo esse pluriuniverso. Então, nós vemos encontros, publicações associando, por exemplo, movimento feminista e educação popular, negritude e educação popular, minorias étnicas e sexuais e movimento de educação popular. E aí, a investigação e ação participativa do Orlando Fausto Borda, o teatro do oprimido, a teologia da libertação, a política da libertação, os movimentos populares rurais, os sindicatos rurais, essas experiências que vão unir religião, pessoas da área da saúde, da arte, da educação, e que vão se estender justamente entre os anos 60, 70, 80. Bom, e até agora? Parece que agora as coisas estão um pouco mais difusas, estão um pouco mais virtuais. Esse ano eu já deixei de fazer umas 15 viagens, eu tinha um total de 30 já previstas, imaginem vocês, mas eu espero que voltemos lá. Eu até coloquei aqui no meu outro computador, só que ele apagou, deixa eu ver se ele volta aqui. Eu escrevi, aliás, eu não escrevi, eu costumo até dizer que é o meu melhor livro de educação, justamente porque eu não estou nele, são só coisas que eu compilei. Eu não sei se eu mandei para vocês, chama-se A Pessoa de Paulo. Mandei, Alan? Então, eu vou mandar, eu fiz um pacotinho de Paulo Freire e eu juntei ali uma porção de vivências, ou de Paulo Freire ou minhas com Paulo Freire, com uma grande conferência dele em Buenos Aires, a nossa viagem à Goiânia, foi a primeira viagem que ele fez quando voltou ao Brasil. Tem, inclusive, em espanhol, toda a palestra de Paulo Freire, mais de 3 mil educadores argentinos no Teatro San Martín em Buenos Aires. Então, eu vou mandar para vocês a pessoa de Paulo, pessoa de Paulo. Se eu quisesse reunir, agora que a gente está vivendo esses tempos informáticos, ontem mesmo, eu mandei uma carta para os meus amigos dizendo que eu não aguento mais ser bebilhê de três linhas. A única pessoa que ainda escreve cartas de meia página a uma página é o Osmar Fávio, que é meu companheiro de MEB e tem 84 anos. Essa juventude é uma tristeza. Quando escreve duas linhas já consideram uma grande carta. Mas se eu tivesse que fazer com essa juventude e resumir o pensamento de Paulo Freire, as ideias germinares dele interneticamente, eu diria o seguinte. Tudo que Paulo pensou e escreveu se resume em que as pessoas sejam educadas através de experiências sempre dialógicas, em que tanto pessoas quanto culturas são diferentes, mas não desiguais. E daí a possibilidade e a viabilidade do diálogo. E que se eduquem para quê? Para viver a sua vida. Para criar o seu destino. Para aprender o seu saber. Para partilhar o que aprende. Para pensar o que sabe. Para dizer a sua palavra. Uma expressão muito cara, Paulo Freire. Para saber transformar-se. Para unir-se aos seus outros. Para transformar o seu mundo e escrever a sua história. Aliás, outra expressão cara, Paulo Freire escrever a sua história. Eu queria terminar fazendo uma alusão que talvez algumas pessoas vá parecer muito estranha. Mas, como eu estou no contexto de uma universidade que se chama São Francisco, eu acho que tem tudo a ver. Eu estou lendo agora, inclusive, quando Maria Alice, minha mulher, foi uma amiga que trouxe, deu para ela e ela deu para mim. Eu estava com a maior preguiça. Mas, de repente, comecei a ler. E vou dizer para vocês com muita franqueza, o documento... mais um pouquinho de suspense. Sim. Agora, até eu fiquei muito curiosa em saber a respeito deste documento. Criou suspense e a internet colaborou. O documento mais radical e mais freiriano que eu estou lendo e que eu li nesses últimos tempos foi escrito por um homem chamado Francisco e um argentino e ao Papa Francisco. Fratelli Tutti recomendo a vocês não como uma encíclica papal, mas como um documento radical sobre o mundo em que nós vivemos e o que nós podemos fazer. Inclusive, tem um momento aqui em que, até usando uma linguagem dos nossos anos 60, aí não tanto de Paulo Freire, mas do nosso mentor filosófico da Juque, que era o padre Henrique Vaz, o Papa Francisco fala se lamentando do final da consciência histórica. Não é da consciência cristã, não é da espiritualidade cristã, mas é da consciência política da história. Está aqui recomendo Fratelli Tutti. A gente começa a ler pensando que é aquele peguismo papal e, olha, se Paulo Freire estivesse vivo, eu diria, escuta, Papa Francisco, posso assinar embaixo? Aí, quando ele fosse assinar, ele viria que eu já assinei. Muito bem, gente, 51 minutos. Eu disse que ia falar meia hora, claro, teve umas quebrazinhas, mas... Muito bem, estou por conta de algumas perguntas, mas, no momento, eu vou ter que ir buscar uma aguazinha para tomar. Dá tempo? Claro, claro, pode ir lá. Então, eu vou sair por um instante e já vou. A gente vai se organizando enquanto isso. Pessoal, alguns questionamentos, outros, repete partes que realmente travaram, nós vamos ter que tentar recuperar aqui algumas questões. mais muito. Encantada, ficaria aqui mais horas e horas ouvindo. Quanto aprendizado ao mesmo tempo. Eu acho que o professor Brandão, ele ajuda a organizar um certo olhar sobre o Paulo Freire, né? E esse olhar, assim, baseado em algumas ideias que, na minha opinião, servem para provocar a nossa prática como professores, educadores. Professor Brandão, isso que o senhor está falando aí da encíclica Fratelli Tutti, eu tive a mesma tentação, eu participei de um debate com o Jung Musung, que foi meu orientador, e discutindo a encíclica... Uma pessoa que eu leio sempre, um grande... Ele e o Hugo Asma. Ele vai ficar feliz, vai ficar muito feliz. Mas, discutindo, eu falei assim, Jung, eu sinto nessa encíclica um certo arfreiriano, assim, uma certa presença das categorias dele, concordo plenamente com o senhor. E eu vou até te pedir um favor, mande para mim o meu e-mail, o e-mail dele, que eu quero escrever para ele. Ah, eu mando sim. O Hugo Asma, ele foi companheiro nosso de militância, inclusive, ele era padre, depois, ele laicizou, casou com uma moça, acho que da Costa Rica, e era uma cabeça, inclusive, era muito radical, era um padre radical do ponto de vista político, e de uma clarividência muito grande. e já se foi, uma pena, já se foi. Mas, então, gente, temos mais alguns minutos, sete horas, está cedo ainda, ia cair uma tempestade, não caiu? Eu vou mandar para vocês, eu estou fazendo uma espécie de pacote de Paulo Freire, de coisas que eu escrevi, não aguento mais de tanto que eu escrevi sobre o Paulo. E eu mando no teu e-mail, Alan, aí você... E também, eu vou colocar aqui no chat, um site, www.apartilhadavida.com.br Quase tudo o que eu escrevi, fora os livros muito recentes, vocês encontram livre, gratuitamente, aí, nesse site, www.apartilhadavida.com.br www.apartilhadavida.com.br Poesia, conto para criança, para adulto, antropologia e até pedagogia. Tudo nesse site. Professor Carlos, nós temos aqui, né, Brandão, nós temos várias perguntas, o pessoal pedindo para não parar, que está ótimo, querem ouvir mais. Nós temos aqui uma questão, do José, ele pergunta, é possível conciliar um ideal de educação libertadora com um mundo altamente marcado pela busca do prazer, conforto e consumo em sociedades capitalistas? Pois é. Olha, isso eu costumo dizer que é dessas perguntas para duas horas. É, a um primeiro olhar, eu diria que o mundo que a gente vive hoje em dia, talvez seja muito pior, muito, embora pareça pacífico, não tem mais ditaduras, como tinha, não tem mais guerras mundiais, mas talvez seja em termos de projeto de futuro, de uma visão que não precisa se revolucionar, uma visão como a do Fratelli Tutti, do Papa Francisco. parece que nós estamos agora num mundo bem mais difícil. Eu ontem assistia com a Maria Alice um programa que tem na Netflix chamado Poder da Mídia. Ele não está atacando o governo nenhum, não está falando nem mal do capitalismo, está falando do Facebook, do Instagram, ele está fazendo uma crítica, inclusive baseado em pesquisas, em estudos, do lado terrivelmente perverso, não é? E que inclusive está assolando sobretudo crianças e jovens da atual geração. Para vocês terem uma ideia ao momento em que eles tomam o que eles chamariam jovens da geração Z, quer dizer, que já nasceram no mundo da internet. Quando nasceram já estavam implantados. Só nos Estados Unidos o número e falamos mais um pouquinho enquanto a gente acompanha a linha do raciocínio do professor Brandão. Vamos voltar. Pronto. Então, eu dizia, esse número de crianças e jovens altamente depressivos da geração Z aumentou exponencialmente, aumentou 260% em poucos anos. Isso são dados, esse programa que é demorado de mais de uma hora, ele é muito impressionante. Então, algumas pessoas tendem a dizer que nós estamos vivendo debaixo de uma panditadura, de uma ditadura que agora não é mais militar, não precisa ser, que não é mais de um governo forte, quando ele surge ele cai em pouco tempo, mas é uma panditadura universal, há um momento até em que um dos críticos diz muito pior do que a pandemia da Covid-19 é a pandemia eletrônica que se instalou e que não tem vacina contra ela e que nos vai submeter cada vez mais. Um outro exemplo, eu dei uma fugida porque eu fui buscar essa revista aqui, é uma revista da Associação dos Docentes da USP, como eu fui professor de lá, eu recebo até hoje e é uma revista que nesse número que é de novembro do ano passado, fazendo um ano, é sobre o produtivismo na universidade e são artigos de uma equipe da Holanda que escreve o artigo de base, uma equipe do Japão, uma equipe da Austrália, uma equipe da Inglaterra, do Reino Unido, uma equipe da Espanha e umas duas equipes do Brasil. Então, envolve praticamente todos os continentes, Holanda, Reino Unido, Espanha, Austrália, Japão e Brasil. E todos eles levantando a mesma questão. A universidade que durante ditaduras militares como aqui no Brasil e até hoje em dia esse perigo, em grande medida tomou um perfil militarizante, agora poderia ser mais ameaçadora ainda, ela no mundo como um todo está cada vez mais não apenas se tornando empresarial, mas nos obrigando a pensar não como criadores de saber, criadores de consciência, criadores de arte, criadores de ciência, formadores de pessoas, mas como empresários de conhecimentos empacotados e regidos, daí o próprio título, pelo estigma do produtivismo. você não vale e as crianças também não, nas escolas, por quem você é e pelo que você faz em termos éticos, políticos, mas você vale pelo que produz, pelo que produz. E esse, o que você produz cada vez mais se desveste de uma ética, de uma estética, de um sentido profundo, político, enfim, das palavras da encíclica Fratelli Tutti. Então, eu acho, se você me perguntar, por exemplo, em que que a educação popular pode contribuir para a superação do mundo de agora, eu diria, eu não tinha receitas, aliás, nem o Paulo nos anos 60, não vou ter agora. Eu posso ter esperanças. Então, a resposta que eu diria é a seguinte, o que se pode fazer o que a gente fazendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é aquilo que a gente teria que descobrir onde se está fazendo. Por exemplo, em que movimentos, grupos indígenas estão, apesar de todo o contexto, criando, resistindo e fazendo. os índios do Calca, lá onde eu estive na Colômbia, criaram agora uma proposta de educação própria, muito avançada, inclusive recebi um livro a respeito. E os movimentos feministas, e os movimentos étnicos. Por exemplo, embora seja fundado numa enorme tristeza, a estúpida morte, a brutal morte de um negro nos Estados Unidos, de repente, mobilizou milhares de pessoas. E até com uma maioria branca em alguns lugares nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, o grande perigo é a gente ficar olhando para o que que eles estão fazendo conosco. Os militares, os maus governantes, o mundo capitalista, o mundo empresariado. E é terrível. Realmente, é terrível o que se fez e o que se poderá fazer. Mas é preciso olhar o outro lado, o lado que não aparece no Jornal Nacional. O que que grupos, movimentos ambientalistas, grupos de luta pelos direitos humanos, e não só nos seus países, mas na África, no mundo inteiro, pelo direito de expressão, grupos que estão experimentando pedagogias alternativas. Eu estive ano passado num encontro maravilhoso com 300 pessoas na Paraíba, aliás, com o Zé Pacheco, ligados a escolas transformadoras, que não têm a radicalidade política da proposta da Unilação Popular, mas que são muito interessantes e muito esperançosas, porque, numa outra dimensão, elas também estão fazendo frente a todo esse modelo mercantilista, produtivista e capitalista. Então, a única receita que eu tenho quando as pessoas me perguntam o que se pode fazer nesse mundo, aliás, eu ouço isso desde 1960, quando eu parei de escalar montanha, aliás, eu parei em 63, eu era universitário e ainda continuava escalando, e comecei a escalar outras montanhas. até interessante que há pouco tempo atrás eu comprei um livro que eu recomendo daquele pensador húngaro, Mesa Ross, e ele titulou A Montanha que Devemos Conquistar. E como ele é comunista, é a montanha de uma outra sociedade socialista. Então, a minha resposta é sempre essa, uma vez perguntaram ao Gertz, o Gertz, grandes antropólogos, já falecido também, o que é antropologia? A gente tem mania de fazer essas perguntas em dicionário. Ele fez uma resposta muito inteligente, antropologia é o que os antropólogos estão fazendo agora. Se você quiser saber o que é antropologia, sai por aí vendo o que os antropólogos estão fazendo. Isso é antropologia. Você me perguntar o que é educação popular? Eu diria é educação... Ao menos essa, Juliana, a gente consegue deduzir qual que era a resposta, né? Eu falei, esse é o tempo de pensar, de cada um tentar deduzir a resposta do que é educação popular, então. tem muita gente escrevendo sobre a chuva, né? Acho que a chuva está protegendo a internet. A gente estrovejou, mas não choveu. A gente está achando ainda. Então, o que é educação popular? Eu não defino. A pior maneira de dizer o que uma coisa é, é definir. Aliás, nesse curso que eu estou dando, discurso que eu estou dando lá para o Instituto Paulo Freire, eu só comecei a falar em educação popular na aula 8, meti na aula 7. Na aula 7. E aí, eu li, inclusive, estou com um dicionário aqui. estou aqui com o dicionário Paulo Freire, não é? E aí, a contra gosto, eu li uma definição até da Conceição Paludo, que é muito querida. É engraçado que antropólogo, ele não gosta de duas coisas. Primeiro, definição. Isso é isso. É muito fácil. E segundo, de metodologia de pesquisa, não tem livro de metodologia de pesquisa e antropologia. Tem sociologia em economia e pedagogia e antropologia não tem. Me lembro que meu professor, orientador, Roberto Carlos de Vezes, dizia para Andão, se você quiser aprender a praticar antropologia, em vez de ficar procurando manual que não tem, leia a introdução de pesquisas de ótimos antropólogos, Levi-Strauss, Marinov, lá eles estão contando como é que eles pesquisaram, os problemas que enfrentaram. Então, eu diria a mesma coisa. Você quer saber o que é educação popular? Tem a maneira burra. Você pega um montão de dicionário, lê e vai descobrir que todo mundo está dizendo a mesma coisa. E tem a maneira interessante, inteligente. É entrar em site do MST, do Movimento Isso, do Movimento Aquilo, do Instituto Paulo Freire, do Centro Paulo Freire, lá no Recife, e ver o que as pessoas estão praticando. o que as pessoas estão praticando. Isso é educação popular. Eu diria que no dicionário você encontra o carimbo. Pum! Nas experiências, você encontra o filme, a realidade. A realidade. Muito bem, gente. Doutor Brandão, outro dia escutei o senhor falando, se o senhor puder comentar um pouquinho para a gente, o senhor falando desse olhar da antropologia para a cultura e aí dizendo como que isso está presente no Paulo Freire e como que a gente constata as diversas culturas, a pluralidade, a diferença e que isso leva a uma exigência do diálogo. então eu percebi que ali o senhor fala da antropologia percebendo a cultura como algo que todo mundo tem e o quanto que isso nos leva a pensar que todo mundo tem algo, não tem ninguém vazio e a própria proposta do Paulo Freire é que a gente pode aprender sempre algo com alguém. eu vou tentar resumir isso porque é outra pergunta para duas horas outra palestra eu sei é muito simples eu tenho um livrinho daquela coleção primeiros passos da brasileira chamado que é folclore que eu escrevi com muito bom gosto gostei muito e e antropologia quando ela surge já há pelo mundo afora desde o século 18, 19 toda uma tradição de antiquaristas estudiosos dos costumes é interessante é o momento em que a Europa descobre sua própria gente não só na música Chopin Bela Bartóque que foi procurar Enesco nas raízes populares Vila Lobos aqui no Brasil fundamentos para uma musicalidade como pessoas que vão estudar por estudar a culinária dos povos dos Alpes não é a literatura oral da Escandinávia e assim por diante mas aí é uma visão muito fragmentada literatura culinária cantos danças eu tenho vários trabalhos meus sobre dança de São Gonçalo folia de Santo Reis folia do Divino meu Deus do céu que saudade aliás é o que eu mais gostava de escrever quando a antropologia se constitui não só ela uma sociologia anterior já praticava isso começa-se a buscar não o que povos patrimoniais os lapões os esquimosos os índios norte-americanos os nossos índios e camponeses contam como mitos ou praticam como dança ou fazem como culinária mas uma integração como é que tudo isso que vai da relação com a natureza até o sistema mítico religioso configura uma cultura uma cultura por exemplo vocês que estão aí por por Bragança Paulista eu como antropólogo sabe como é que eu chamo essa região de região São Gonçaleira porque Bragança Paulista Atibaia Piracaia é uma das regiões do Brasil onde mais se concentraram grupos de dança de São Gonçalo inclusive o grande mestre do São Gonçalo Antônio Telles de Batatuba e Piracaia falecido há pouco era meu amigo então de Itatiba para lá até Nazaré Paulista eu chamo de região São Gonçaleira de São Paulo pesquisei muito lá pesquisei na região da Serra do Mar em São Luís do Paraitinga pesquisei em Joanópolis tem livro o afeto da terra e a preocupação aí já não era pesquisar um evento quando eu pesquisava São Gonçalo sim era isso aí mas era por exemplo uma circunscrição como é que entre a culinária a mitologia a religião as práticas de trabalho com os animais de trabalho com as plantas se configura uma cultura que a gente pode chamar de cultura camponesa pode chamar de cultura camponesa da Serra da Mantiqueira em São Paulo pode chamar cultura camponesa tradicional da região São Gonçaleira com o foco talvez seja justamente Bragança paulista e assim por diante mas acontece que com um olhar que não é freiriano que Paulo Freire foi um dos que trouxe isso para a educação aquilo que eu falava isso que os antropólogos estudavam como uma cultura de um povo alguns militantes da educação popular ou então militantes de movimentos populares começaram a pensar via Gramsci e outros pensadores marxistas e não através de uma pergunta que é não o que que essa cultura é eu não acredito não acredito que nós ficamos sem a resposta da pergunta mas e nesse como ela foi constituída eu vou dar um exemplo muito simples já que eu falei na encíclica do Papa Francisco eu até costumo dizer coitado do Papa Francisco ele foi eleito Papa na hora errada ele devia ter sido eleito Papa nos anos 60 vocês vão lembrar que inclusive mesmo João Paulo II que apareceu como Papa tão fantástico foi o Papa que condenou Leonardo Boff que inclusive tinha problemas seríssimos com Dom Pedro que é a saudade que é com quem eu trabalhei mas por que que por exemplo a teologia da libertação de Frei Beto Betinho Leonardo Boff para citar brasileiros fora mundo de gente pela América Latina por que que ela incomodou tanto a igreja porque era uma teologia que se constituiu para fazer a crítica a maneira como a igreja colonizou e entre aspas civilizou o povo na América Latina índios, negros, camponeses então era uma contra-teologia era uma teologia da libertação porque muito próxima inclusive as ideias de Paulo Freire queria que também a religião se tornasse um instrumento de consciência de formação da consciência e uma das coisas mais tristes do mundo que nós estamos vivendo agora eu até vou estar fazendo uma palestra semana que vem sobre religião da profeideral de Goiás é que a teologia da libertação em grande medida foi substituída no mundo de agora pela teologia da prosperidade que é o seu exato oposto de igrejas como a universal do reino de Deus e assim por diante inclusive é uma suspeita bastante confirmada de que são focos religiosos em grande medida patrocinados pela CIA nos Estados Unidos os americanos descobriram não se usou do Trump uma coisa evidente a melhor coisa para combater movimento popular na América Latina não é criar partido político é criar religião é criar experiências religiosas que reina na contracorrente de uma visão conscientizadora então para voltar e fechar isso aí o que se propõe ao redor de cultura popular de educação popular é uma compreensão da cultura do povo e Paulo vai cunhar essa palavra como uma cultura subalterna como uma cultura que é bonita nas suas danças nos seus cantos nas tocantes orações tradicionais do catolicismo popular mas que em grande parte foi uma cultura colonizada durante séculos por uma igreja que assim fez o povo pensar para que ele justamente visse que quanto mais sofresse na terra mais ganharia prêmios no céu consequentemente nunca se levantasse contra os seus senhores exato oposto do que propunha uma teologia da libertação então uma cultura que precisa ser pensada politicamente não apenas cultural antropologicamente não apenas o que ela é e o que ela diz mas por que que num país dual excludente injusto classista como o Brasil ela assim é ela assim é e não apenas naquilo que o povo faz mas naquilo que nós recebemos daqui a pouco vai começar esse mundo de jornais jornal da bandeirante de jornal professora Melinda mais uma pequena pausa pois é isso que eu estou vendo umas coisas da internet né só para terminar vejam cotidianamente nesses jornais que invadem as nossas casas como é que eles nos mentem não pelo que dizem mas pelo que não dizem por exemplo na mesma semana que o Lula eu estou tomando o Lula como um exemplo estava recebendo um grande prêmio na França e fazendo uma conferência que mobilizou muita gente que assistiu não só na França não é morreu um artista de televisão coisa lamentável mas essa notícia foi repetidamente veiculada sobre o que Lula sobre o que o MST sobre o que os movimentos populares de igrejas e não igrejas estão fazendo um absoluto silêncio uma cortina de silêncio nós somos colonizados nós somos subalternizados nós precisamos inclusive entrar em sites muito especiais na internet isso as pessoas que conseguem para respirarem um pouco não do mundo crítico mas do mundo em que nós realmente vivemos do mundo em que nós realmente vivemos bem eu acho que está na hora né gente eu já estou aqui no computador de reserva eu prometi eu vou mandar no teu e-mail esse vou chamar de Almanac Paulo Freire um conjunto de coisas diga lá Brandão nós somos assim bobos com a com a beleza da sua da sua apresentação pela riqueza do conteúdo e a maneira diferente de integrar a teoria que vocês construíram juntos com mostrando isso dentro do contexto histórico então eu estou muito agradecido fico muito feliz com com o que você está fazendo Juliana você teria tem ou comentários ou enfim temos que aproveitar que o professor Brandão está precisando ir embora daqui a pouquinho ainda tem tempinho infelizmente né ele tem ele precisa estar tem um tempinho ainda professor porque realmente assim estamos todos assim maravilhados em ouvi-lo a forma como vai trazendo né a teoria essa relação eu fiquei muito né assim insensibilizada com a utilização né da questão de que o Paulo Freire né ele é conectivo né ele é conectivo e ao mesmo tempo ele estabelece o enraizamento e aí pensando nas práticas né principalmente nas práticas educativas né enquanto nós estamos diante de uma comunidade ou diante de um grupo escolar né até que ponto realmente nós né então eu falo que serve até como uma reflexão da própria prática nessa sua fala porque e aqui nós temos vários alunos do curso de pedagogia alunos que estão nesse processo de formação e até mesmo pensar né que educador né ser né daqui para frente né o que que se espera do educador de hoje e do amanhã né eu acho que o senhor eu acho que ele travou inclusive eu estou falando um pouquinho mas acho que o senhor vem discutindo um pouco o que é ser o educador do amanhã pensando nessa questão né de ser conectivo de de enraizamento enfim pois é eu vou até fazer uma proposta em vez de responder isso aí como eu estou em casa esses dias todos pra vocês terem uma ideia eu devia estar se não fosse a pandemia em Ushuaia no extremo sul da Argentina é a cidade mais ao sul do mundo eu já estive lá eu teria um encontro agora inclusive vou ter semana que vem uma virtual aliás tem dois encontros com o pessoal da Argentina em La Pampa e Ushuaia mas a gente podia marcar uma outra live eu não teria problema mas aí seria o contrário a gente começaria com perguntas seria só de perguntas estudantes gostaria de ver as estudantes aí os estudantes aparecendo fazendo suas perguntas eu ultimamente desde que eu me aposentei há muito tempo primeiro não escrevo mais para universitário já escrevi demais para revista acadêmica então nem pensar aliás eu tinha um propósito desobedeço todas as regras da BNT todas que eu posso não é e eu estou escrevendo inclusive agora aqui no outro computador para professores e professoras do chão da escola para estudantes e para movimentos sociais aliás é uma delícia agora mesmo estou escrevendo chama Em Volta do Fogo um livro sobre educação popular posso até depois mandar para vocês eu estou despachando tudo aí pondo nas nuvens então a gente podia combinar um outro encontro eu ficaria muito contente muito feliz vocês marquem não semana que vem semana que vem já tem uma live por dia mas na outra semana a gente já está chegando dezembro que coisa vejam exatamente nós podemos então agendar um horário verificar da possibilidade de no no Meet no Google Meet onde as pessoas não se vê mas nós temos que saber como nós vamos nos organizar porque creio que vão ter muitas pessoas interessadas em participar nesse momento tem que ser até 15 dezembro 15 dezembro minha filha e meus netos chegam do Rio de Janeiro eu não abro e-mail tá certo mas eu chego aí por conta de vocês com muita alegria professor Carlos Brandão eu quero agradecer aqui e na aqui nesta plataforma ela tem uma só para esclarecer para os alunos e para todo mundo ela tem uma uma coisa boa que ela permite um grande número de participantes que foi o caso desta palestra hoje nós tivemos um número recorde de participantes mas infelizmente os alunos só conseguem perguntar por escrito quando a gente faz no Meet o número de participantes é limitado mas aí eles conseguem abrir a câmera e conversar talvez nós pudéssemos marcar uma aula aberta alguma coisa nesse tipo mas aí é um número menor de alunos vocês vejam aí como lhes parecer melhor porque tem inclusive algumas instituições que fazem assim eles fazem uma aula mais fechada mas eles gravam e aí eles disponibilizam para o mundo de gente fazem as duas coisas nós vamos fazer a gente vai fazer pelo curso hoje o senhor veio como um convite pelo curso de pedagogia nós vamos integrar com os orientandos do Alan pelo curso de pós-graduação tem muitos professores o STRIPS tem isso aqui da universidade em educação nós podemos fazer um evento uma aula aberta restrita que nem o senhor disse gravada e depois a gente disponibiliza para todo mundo agora de novo voltou então eu acho que nós podemos encerrar esse esse encontro tão rico tão 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 sem palavras né para a gente dizer foi um momento assim os comentários aqui por favor faça outra live volte muito obrigado não queria que acabasse não vi o tempo passar isso que os nossos alunos falaram o tempo inteiro gratidão professor Carlos eu que agradeço muito obrigado a vocês e podem marcar outra data tirando fora a semana que vem eu estou por conta de vocês muito obrigado Alan e eu estou te mandando esse material daqui a pouquinho e aí a gente repassa para os alunos nós vamos repassar tudo isso muito obrigada muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua participação obrigada pela mediação pelo acompanhamento do Alan da Juliana não sei se alguém quer falar fazer alguma fala Alan você quer encerrar Juliana só queria agradecer a oportunidade de estar aqui neste momento né e poder mediar né um pouquinho esta mesa mas muito feliz e honrada de estar aqui foi assim uma noite de muito muito aprendizado muitas trocas né infelizmente não conseguimos atender todas as questões no chat mas não faltarão oportunidades né amei agradeço gente só para para cumprir professor muito obrigado o senhor está aqui hoje não só não é só uma aula é a transmissão de uma tradição eu me sinto emocionado de poder escutar ver os alunos reagindo comentando e que a gente poder se sentir fazendo parte escutando do seu relato fazer parte dessa história junto e saber poder pensar os desafios que nós vamos continuar nessa mesma tradição muito obrigado muito obrigado e recomendo a todos os alunos e alunas leiam de um lado pedagogia do oprimido e do outro a encíclica do papa que eu diria que é quase uma pedagogia do oprimido para os tempos de agora um abraço muito obrigado a vocês até outra muito obrigada muito obrigada ele caiu saiu cerramos então muito obrigado ele já saiu né queridos alunos obrigada e aí aqui o mês que vem ainda temos a nossa última mesa desse ciclo de palestras nós vamos falar sobre a pedagogia abordagem regemilha então não percam e nós nós cerramos assim este encontro de hoje obrigada até mais